A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que autoriza o Brasil a retaliar países em disputas na Organização Mundial do Comércio. E sobre essa medida eu converso agora então com o deputado federal Renato Queiroz do PSD de Roraima. Muito bem-vindo ao nosso programa, deputado. Olá, tudo bem, tranquilo? Estamos à disposição. Tudo bem, então. Deputado, então, essa MP, a 1098 de 2022, ela veio então para suprir essa falta de análise de recursos do Brasil às demandas que estavam em aberto. É isso? Isso. Na verdade, o que a gente precisa dizer é que esse termo chamou um pouco de atenção, esse termo de retaliação. E, na verdade, não é bem isso. A Organização Mundial do Comércio tem uma série de atribuições que visam equilibrar os acordos entre os países participantes. E o que acontece? Ela tem uma Câmara, que a gente chama de painel de recorrência de primeira instância, para quando um desses países se achar prejudicado de alguma forma ou que o outro não está cumprindo alguma etapa desses acordos, que a Organização Mundial do Comércio intermedie e julgue isso. Esse painel costuma ter celeridade na sua atribuição de julgar, mas existe hoje um problema muito sério dentro da Organização Mundial do Comércio, que é a sua Câmara de Recorrência, que seria a segunda instância. Ela está parada, para você ter uma ideia, desde 2019. E aí, o que os países onde o Brasil tem algum tipo de litígio nesse sentido estavam fazendo? Estavam recorrendo a essa Câmara Recursal para que ganhassem um tempo de uma ação vazia, porque sabem que há dificuldades em se julgar. Então, a medida provisória veio na intenção de autorizar que a CAMEX, que é a nossa Câmara de Comércio Exterior, possa, a partir da edição desta lei, praticar as sanções que já foram decididas em primeira instância pela Organização Mundial do Comércio. Então, a partir da primeira instância, a gente já pode praticar essas sanções, esses ajustes e promover acordos que vão fortalecer esses laços e equiparar as armas, vamos dizer assim, da concorrência entre o comércio e o nosso exterior. E, deputado, então o Brasil só teria a perder caso esperasse essa definição aí ocorrer, como o senhor falou, desde 2019 o órgão de apelação está parado, ou seja, não teria mais como aguardar essa definição de chegar a esses novos integrantes, é isso? Na verdade, o Brasil sempre foi um país pacífico dentro do entendimento de acordos. O que está acontecendo é que há uma evidente má-fé de algumas instituições federativas, de alguns países, em procurar esse recurso de segunda instância para que, casualmente, haja uma morosidade na decisão de questões que, sabidamente, vão ser arrasoadas para o país, para o Brasil. Então, como a gente mantinha essa legislação onde só a partir da segunda instância, que é a instância final de julgamento da Organização Mundial do Comércio, só a partir da decisão da segunda instância nós poderíamos promover as sanções ou deixar de aplicá-las nesse sentido. Então, foi necessário que se dedicasse essa lei para que a gente pudesse combater, e aí daí surgiu o termo retaliar, que a gente pudesse combater esse tipo de prática que não é nada saudável e, muito menos, faria bem ao comércio do país. Então, para combater esse tipo de prática que o senhor mencionou, vai ter um prazo, então, da notificação do Brasil ao outro país sobre essa intenção, então, de fazer essa suspensão? Então, a partir do momento da edição da lei, quando essa lei foi sancionada, julgou, em primeira instância, o Brasil tendo a razão, obviamente, nesse julgamento, e, mais uma vez, eu repito, é um julgamento que não é um julgamento feito por nada ligado ao país, é o julgamento da Organização Mundial do Comércio, em sua primeira instância, ele dando razão ao país, nós já poderemos, através da CAMEX, aplicar as sanções que acharmos pertinentes para que haja uma formalização de um novo acordo, uma correção dos rumos do que a gente acredita que foi desrespeitado, ou mesmo a aplicação de sanções. Nesse sentido, é que a medida provisória trabalha. Enquanto isso, a Organização Mundial do Comércio deve procurar uma forma de resolver essa questão, porque isso não é uma morosidade simples, é um desativamento da sua Câmara de Recorrência, desde 2019, que nós não temos atividade lá, então é impossível que o Brasil, tendo problemas seríssimos para tratar nesse sentido, possa aguardar a boa vontade da Organização Mundial do Comércio em rever o que está acontecendo com o seu contingente e reativar essa situação. Então, enquanto isso, nós vamos agir. Tá certo, deputado, a MP, então, ela chega para resolver essas decisões aí da OMC favoráveis ao Brasil. Eu estava lendo questões, por exemplo, contra a Indonésia e a Índia também, o Ministério da Economia chegou até a citar que esses dois países estavam violando aí questões na área do comércio agrícola e apelaram, e a decisão aí não foi proferida até hoje, não é isso? Exatamente, esses são dois exemplos práticos, onde nós ingressamos contra a Indonésia em relação ao frango e seus derivados, e contra a Índia, há um contingencioso na Organização Mundial do Comércio, que trata da cana-de-açúcar e do açúcar. Então, são regras que o Brasil acredita que foram desrespeitadas no comércio dessas mercadorias, nós acionamos a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial do Comércio nos deu ganho de causa, e esses países, sabendo da desativação da Câmara de Recorrência, mesmo assim o fizeram para buscar um sentido protelatório e atrasar a decisão. Então, é mais do que necessário que essa MP fosse realmente confirmada. Hoje, ela passa pela Câmara, a Câmara fez o seu papel, e nós, a partir de agora, através da CAMEX, poderemos dar continuidade às ações que visam não retaliar, mas proteger e reestabelecer o equilíbrio entre o comércio exterior no nosso país, e claro, beneficiando as nossas questões internas. A MP, ela vai seguir um trâmite, não é mesmo? Precisa ser aprovada até quando? Não, a MP, ela precisava ser aprovada pela Câmara, ela tinha um prazo para ser aprovada pela Câmara e foi aprovada em tempo hábito. Agora, se ela é sancionada, virará lei, e a partir daí, a gente vai poder promover os efeitos que ela buscou, dentro do que foi o objetivo na sua edição pelo governo. Certo, eu estava confundindo, pensando aqui que ainda teria que passar pelo Senado, mas não é isso. Então, deputado Renato Queiroz, do PSD de Roraima, muito obrigada pelas suas explicações aqui em relação a esse assunto nosso, muito obrigada e tenha uma excelente tarde de trabalho, viu, deputado? Muito obrigado, minha querida, e eu que agradeço a participação. Obrigada.